Oi galera, sejam todos bem vindos ao meu canal GamerBuzzer e o que que fala é daquilo como vocês podem ver. Então, aqui tá muito quente, muito quente mesmo, né? E eu tô aqui pra fazer o último final ruim com a Lily, né? Eu espero que vocês gostem, então já se inscreve no canal, deixa o seu like, isso ajuda muito. Caso você não tenha visto esse jogo, vou deixar o card aqui em cima, então vai lá e veja pra você não ficar perdido, né? No nada. Então, bora lá. Parece que a pele está direitinho no buraco, deixa eu dar uma olhada. Você acha que isso é um caminho para fora? Não tenho ideia. Isso me deixa desconfortável. Nós não temos tanta escolha. Tem algo lá fora. Nossa única opção é tentar passar através disso. Se você diz, eu confio em você, Max. Vamos ver agora. Eu não sei o porquê. A gente pensou que aquele buraco nos levaria pra fora. Está tudo bem. Nós vamos dar um jeito. Sabe, Max? Estamos sozinhos aqui. Lily? Qual é, Max? Eu noto a maneira que você me olha na sala. Essa é a sua chance. Do que você está falando? Eu... Não seja tímido, Max. Você pode tocar onde você quiser. Da maneira que quiser. Cara, olha a situação dele. Gente morta. E ela pensando em outras coisas. Esse é mesmo o melhor momento? Você não me quer? Nós vamos morrer aqui embaixo de qualquer forma. Então, nós podemos... Vamos ver agora o que é que vai dar. O que vocês querem da gente? Também, né? Se enfiaram no buraco e quer fazer besteira. E agora é ela que está lá no circo. Parabéns por eles não. Crescer podre dentro de nossas almas. O que é isso? Max? Deixem ela ir. Saiam de mim. Nós te invocamos para manchar o chão com sangue docente. Tire as mãos dela. Silencie ele. Testemunho do exército da carne e nos garanta a total escuridão. Vem até nós. Deus, olhos, não estejais. Eita. Max, você acorda? Jayce, você tem que me ajudar? O que foi, cara? Só fale. Sim. Por que está tudo? Eles levaram a Lily? Quem? Lily. A garota que senta perto de mim. Do que você está falando? Eu sento perto de você. Você dorme durante a aula da senhorita Blackmore. Ela não deixou ninguém te acordar. Ela disse que perder a aula dela era tipo uma punição. Eu queria que ela me punisse assim. Acho que você não se lembra. Ela estava usando o vestido vermelho hoje. Você está conseguindo ver cores agora? Cara, os remédios devem estar funcionando. Calma. Você acha que eles podem ter efeitos colaterais? Talvez eles façam você ver coisas igual essa tal de Lily. Mas a escola e os ônibus, talvez. Mas você tem certeza que nunca viu ela? Ei, cara. Vamos lá. A gente se conheceu há quanto tempo. Eu nunca ouvi falar dela. E eu me apaixono por toda a garota dessa escola. É, você deve estar certa. Isso é impossível de acontecer. Talvez eu deva rever a prescrição do remédio. É, filho. Você não quer mais ver cores? Eu estou bem vendo o que eu vejo. Se você diz... Alfonso. Eita. Estava ela lixo muito, gente. Caramba. Então é isso aí, gente. Mais um joguinho finalizado aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz uns vídeos bem curtinhos, né? Para poder postar em dias diferentes. Então, já se inscreve aí no canal. Já deixa o seu joinha. Isso ajuda muito aqui no canal. Ativa o sininho para ficar notificado de todos os vídeos. E é isso aí. Um grande beijo. Tchau. 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 Obrigado.